Olá, galera! Eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós falaremos sobre uma das operações mais importantes da matemática, que é a operação de potenciação. Você diz que tem uma operação de potenciação ou uma potência sempre que você escreve um número qualquer A e à direita desse número A pequenininho aqui acima, um outro número N, onde esse número N, por enquanto, só será aceito se ele pertencer aos naturais, ou seja, por enquanto, o N só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nomes importantes da operação de potenciação. Quando você escreve um número A e aqui em cima um número pequenininho N, você está escrevendo uma potência ou uma potenciação. Dentro da sua potência você tem esse número A de baixo, que é chamado de base, e esse número N de cima, que é chamado de expoente. E sempre que você tiver algo desse tipo, você fala que você tem A elevado a N. Assim você lê uma potenciação. E a forma de calcular uma potência é muito simples. Sempre que alguém escreve para você A elevado a N, o que você precisa fazer é pegar o A e multiplicar por ele mesmo N vezes. Simples assim. Vejam alguns exemplos. Olha o que eu tenho aqui, uma potência. 5 elevado a 1. Como que eu calculo 5 elevado a 1? Eu pego 5 e multiplico por ele mesmo. Quantas vezes? Uma vez. Se eu vou usar o 5 uma vez só, o resultado dessa potência é 5. Todo número é uma potência de expoente 1. Então se eu pedir para você calcular 12 elevado a 1? É 12. 17 elevado a 1? É 17. O expoente 1 nunca altera a base nenhuma. Outros exemplos. 2 elevado a 3. Como que eu faço essa conta? De acordo com a definição, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Aí você faz a continha. 2 vezes 2? 4. Vezes 2? 8. Como que eu calculo 3 elevado a 5? É o 3 multiplicado por ele mesmo, 5 vezes. Para não ter que escrever isso todas as vezes, vamos fazer direto? 3 elevado a 5. Então é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 5 vezes. 3 vezes 3. 9. 27. 81. 243. É o resultado dessa potência. Uma observação. 8 elevado a 0. É um pouco difícil de entender o expoente 0 se você pensar dessa forma. Mas você tem que pensar o seguinte. 8 elevado a 0 é o 8 multiplicado por ele mesmo, nenhuma vez. Estão vendo que é complicado pensar por essa definição? Lá nas propriedades das potências, fica muito mais claro entender isso aqui. Então, por enquanto, eu preciso que vocês entendam e decorem, por enquanto, que todo número elevado a 0 sempre vai ter resultado 1. 8 elevado a 0 é 1, 5 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 0 é 1, exceto o número 0. Se você pegar o número 0 e elevá-lo a 0, nesse caso, seu resultado não é 1. Isso não é definido pela matemática. Da mesma forma que você já viu que, numa divisão, o seu denominador não pode ser 0, numa potência, você não pode ter a base e o expoente 0. Os dois juntos não pode. Isso, na matemática, é uma indefinição. Isso não é definido. Então, juntando essas duas características numa só, eu tenho isso. A elevado a 0 sempre é igual a 1 para todo A diferente de 0. Porque se o A for 0 também, fica 0 elevado a 0. E isso é algo que, para a matemática, não existe. Ok? Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri